Oi, gente! Tenho susto, hein, gente? Tudo bem? Quem estiver chegando aí, me dá um oi. Diz se tá me ouvindo, diz se tá me vendo. Olá! Já temos uma pessoa. Uma super boa noite nessa quinta-feira. Oi, Daiane, tudo bem? E aí, gente, me contem. Ai, tô muito feliz que tô com alunas novas aí no CAP. E a gente já tá compartilhando bastante. Não podia deixar de falar isso. Pelo voto de agradecer, pelo voto de confiança. E hoje a ideia é nós conversarmos sobre literatura infantil. E aí, gente, as dicas que eu trago não é sempre uma novidade. Porque a gente tá aqui pra se atualizar, né? E aí eu pensei em algumas coisas pra nossa live de hoje. Planejei a nossa live de hoje com algumas ideias pra gente renovar aí. O que a gente tá fazendo, se a gente não tá fazendo. Acredito que vocês já estejam fazendo as dicas que eu vou dar. E vou mostrar uns livros. E aí eu tenho uma proposta pras próximas lives. Então, vamos ver se vocês vão, se vocês querem, se vocês vão querer. Que, enfim, depois eu vou dar pro final, eu vou deixar... Na verdade, eu já vou falar. A ideia é que nas próximas cinco lives, cinco lives, cada uma delas a gente fale sobre um livro. Então, eu conto a história pra vocês e dou ideias de atividades que a gente pode fazer sobre aquele livro. Fazer tipo uma seriezinha, assim, com atividades. Se eu tiver alguma atividade, eu mando pra vocês também, enfim, né? Mas aí a gente escolhe cinco livros. Dos livros que eu mostrar pra vocês hoje, vocês podem escolher cinco aí. Vão votando qual que vocês querem. Que a gente se aprofunde mais. O que vocês acham dessa ideia? Então... Ah, e também amo Tatiana Belin, que alguém falou aí que amo a Tatiana Belin, que eu também, Tatiana Belin, que Ruth Rocha, André Neves... Ih, eu vou ser injusta aqui, né? Ter que falar o nome de todos. Eu separei alguns aqui pra mostrar pra vocês hoje e algumas ideias. Vamos lá? Antes de tudo, eu vou agradecer porque a gente tá com três mil e algo. acho que três mil e... Três mil e bastante, tanto no Insta, quanto no YouTube. Olha só que legal! E quem ainda não está no... Estamos com 23 mil pessoas aqui no Facebook. E... Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga. Eu, às vezes, faço uns stories por lá. Se você não tá no meu canal, gente, eu digo pra vocês, eu acho que tem mais de 60, com certeza tem mais de 60 vídeos no meu canal do YouTube falando sobre escrita, ortografia, produção textual, leitura, dicas de livros. Tem vários vídeos lá. Então, não deixem de se inscrever no canal pra vocês acompanharem esses vídeos que já tem lá. Tem algumas playlists das aulas ao vivo que já tiveram, enfim. Eu, às vezes, não consigo fazer no YouTube, daí eu, depois que termina a live aqui no Face, eu salvo e coloco lá no YouTube. Então, tá tudo lá no YouTube. Espero vocês por lá. E se vocês não estão na minha lista VIP... Ai, olha a minha mofada, gente. Que linda! E se vocês não estão na minha lista VIP, eu digo pra vocês se inscreverem, tá? Pra receberem aí avisos. Quando tem live, eu aviso, dou uma dica de live, enfim, aviso. Eu mando alguns artigos, mando algumas atividades. Atividades, às vezes, não são todos os dias, gente, tá? Que eu mando atividades e que eu mando e-mails. Então, daqui a pouco, vocês vão se descadastrar. Então, às vezes, vocês entram, só que não esqueçam. Às vezes, o e-mail cai no lixo eletrônico, no spam. Por isso, vocês não recebem. Então, vocês têm que entrar nesses lugares aí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Entrar nesses lugares pra ver se vocês... se os e-mails não estão indo pra alguma dessas passas. social, promoções, enfim. Vamos conversar, então. Essas dicas que eu vou dar acho que servem tanto pra paz, acho que também servem pra paz. Claro, algumas coisas mais direcionadas pra professores aí, pra gente pensar. Não esqueçam de escrever aí se é a primeira vez que vocês estão me assistindo. Escreve um, se é a segunda, dois, se é a terceira, três, se é a quarta ou mais. Vocês colocam quatro e me digam de onde vocês estão falando. Antes de começar, eu vou ver quem tá por aqui. Olá, Giselma, Andréia, Rosana, Mara, Inês, Consuelo, Rosemary, Juliana. Ui, quanta gente! Ana Paula, Rita, Daniela, Elayne, Maria Aparecida, Fabiana, Kátia. Beijos pra vocês, gente! Já compartilharam a live? Vocês sabem nessa combinação. Tem que compartilhar a live pra nossa informação aí chegar a todos os cantos desse Brasil. A gente tem seguidor de todos os cantos mesmo, umas cidades que eu nem conheço. Né? Normal, né? Conhecer o Brasil inteiro também não é fácil. Mas que eu nem conheço nem assim de nome às vezes aparece. Opa, deu uma escurecida aqui, não sei por quê. Então tá, então vamos lá? Olha só, eu coloquei aqui numa cadeira os livros. Eu ia separar dois ou três livros infantis pra mostrar pra vocês. e de repente eu não consegui e fui pegando muitos, olhem. Pegando vários mesmo. Então, eu mostro os livros e mostro algumas dicas pra vocês. A primeira dica que eu escrevi aqui pra gente conversar é conhecer a história e planejar. Eu gosto de dizer isso, eu acho muito importante, gente. É super importante que tenham momentos tanto de contação de histórias e momentos de leitura, né? Contação de história pela professora e momentos de leitura pelos alunos que eles podem ter acesso a livros da biblioteca, num cantinho de leitura, na sala de aula. As contações, no meu caso, como professora, tanto com os meus alunos particulares, eles sabem disso, quanto na sala de aula. Não tô mais na sala de aula, tô só com os atendimentos. Eu gostava lá na sala de aula todo dia ou na hora do lanche ou na volta de recreio contar uma história, tá? Ou era uma história, a mesma história toda semana, a gente ia dividindo por capítulos. Ter esse contato todos os dias eu acho essencial. Ou em momentos de leitura, a gente tem que ter um cantinho da leitura na sala de aula, um tapetinho, umas almofadas, pras crianças selecionarem as obras que eles querem ler também por prazer, por fruição. E pra gente fazer essas contações, é muito importante, gente, que a gente planeje o que a gente vai contar, que a gente conheça realmente a história, pra que às vezes a gente possa até de repente se desapegar daquele livro, enfim, saber bem o enredo da história, conhecer mesmo, não dá só pra gente. Claro que eu sei que acontece às vezes a criança trazer um livro pra gente e a gente ler uma vez ou outra, mas na maioria das vezes eu acho legal que a gente planeje bem também a contação. Como é que vai ser essa contação? Vai ser usando o recurso só do livro? Vai ser usando outra coisa? Vai ser usando fantoches, imagens, como é que vai ser? Então planejem também os momentos de contação de história. Segunda coisa, então essa foi a primeira coisa, segunda coisa, eu vou falar assim, eu dou uma dica e mostro algum livro, vou sortear aqui algum, ah, esse aqui, vamos começar por esse. O nome desse livro é E essa tal de escola como será? E essa tal de escola como será? Gente, eu tentei pegar alguns livros que não são tão conhecidos assim pra que a gente, pra que eu possa dar outras ideias pra vocês, tá? Esse aqui eu comprei uma vez na feira do livro. Eu gosto muito desse livro porque ele é só de imagens, tá? Então já começa por aí, a gente tem que fazer uma interpretação, a gente tem que ir contando a história, enfim. Então ele é só de imagens. O que que acontece nesse livro? É uma menina, o que eu gosto é uma menina negra e não tá, não é um livro que quer refletir sobre isso, então eu acho legal a gente ter esse personagem aparecendo nas histórias. Tem que ter cada vez mais, eu acho que tem pouco ainda. Então eu acho muito legal porque ela fala sobre adaptação escolar, então isso é bom pra primeiro ano, é bom pra educação infantil. E ela passa por toda a situação que muitas crianças passam de adaptação, então ela chora, ela fica com saudade da família, depois ela fica com saudade dos pais, enfim, vai acontecendo tudo isso. E aí então ela passa por tudo isso, tudo por imagens, gente. Ah, e uma outra coisa legal ontem foi o Dia Internacional da Síndrome de Down e eu acho legal que tem um colega aqui dela que tem a Síndrome de Down, dá pra ver pelas feições, e tá ali na rodinha com as crianças, enfim, então eu acho bem legal esse livro por essas questões. E por que trabalha adaptação e é só de imagem? Então olha só, autores Bel Linares e Alci, e essa tal de escola como será? É da Salamandra. E essa tal de escola como será? Bel Linares e Alci, deve ser, né? E é da Salamandra. Então fala sobre adaptação, a gente pode ir criando, então, de repente, como não tem o texto, a gente pode ir falando os personagens como se fossem nomes de algum aluno que tá com mais dificuldade de se adaptar, fala que é o mesmo nome, você coloca, coloca eles no lugar do livro, né? Eu gosto muito desse livro, então, espero que seja uma novidade aí porque ele não é um livro muito conhecido, né? Eu tentei, tá, tem os conhecidos aqui, mas eu tentei reunir alguns outros também que talvez vocês não conhecessem. Então, dei a primeira dica, mostrei um livro, agora vamos lá. Escolha dos livros, gente, básico, né? Isso é básico. O que a gente vai escolher lá pra educação infantil, lá pros anos iniciais, lá pro quinto ano? Não vai ser a mesma coisa que eu vou fazer uma contação pro primeiro e pro quinto, né? Então, no quinto ano a gente pode usar mais coleções, eles gostam muito. No terceiro ano também já começa com as coleções. a gente pode explorar um autor específico, adotar um autor pra gente fazer leituras baseadas naquele autor por algum período de tempo. Se é pra educação infantil, então lá pros bebês a gente vai usar livros de tecidos, vai usar livros de plástico, livro que eles possam manusear, que eles possam cheirar. A gente mesmo pode fazer esses livros, colocar uma textura nos nossos próprios livros. Então, onde aparece uma grama, a gente pode colocar uma lazinha verde ou a própria graminha, a gente pode nós colocar, fazer as texturas nos nossos livros, nas nossas histórias. Então, saber escolher os livros, os catálogos de editor às vezes ajudam muito a gente ter uma noção porque eles separam ali um pouco por idade, enfim. Nessas escolhas de livros a gente também tem que cuidar, pessoal, que eu cuido bastante isso, se as imagens estão apropriadas para a história, cuidar isso, cuidar as letras. Então, se é primeiro ano, eu bato até o fim e Arthur Gomes de Moraes escreveu sobre isso, eu vi no livro dele, sobre a letra de forma. Eu acho importante que os livros que estejam de acesso para as crianças lá do primeiro ano possam ser sim com a letra de forma maiúscula. Uma explicação para adotar a letra de forma maiúscula nos anos iniciais da alfabetização aí é porque eles têm que representar uma letra por vez, ela não se une na outra. Olha que importante para eles irem fazendo a consciência desse grafema e reconhecendo isso. Então, que na biblioteca tenha as outras letras também, mas que a gente priorize lá no primeiro ano no livro que você é infantil a letra de forma maiúscula também, não só a letra de imprensa que é a maioria dos livros. Então, essa é a minha segunda dica, a gente saber escolher bem os livros aí que a gente vai ofertar. Se é um livro maior, a gente pode, por exemplo, lá na minha, na semana da alfabetização, a gente fala sobre o Guilherme Augusto Aroujo Fernandes. Ele é um livro que ele é mais compridinho. Então, talvez para fazer a leitura, se for para o primeiro ano, a gente pode dividir essa leitura em dois, três dias, não tem problema nenhum. Tá bom? Vou escolher outro livro, então, que não é tão conhecido. Esse aqui. Cheio de Amor, é Nanã Toledo, nome, Casa dos Sentimentos. Eu ganhei esse livro de uma amiga muito especial, Fabiola, volta e meia, ela está nas lives. E esse livro é assim, o que acontece com um menino, o menino é o personagem da história, quando ele está cheio de amor? Então, ele consegue distribuir carinho quando ele chega na escola, enfim. A avó dele conversa com ele sobre o que é o amor. Eu gosto muito desse livro, eu tenho um carinho especial. Eu acho legal começar o ano trabalhando esse livro, mostrando para as crianças o que lá na sala de aula a gente faz que é cheio de amor, enfim. Então, esse é outro livro que eu estou apresentando hoje para vocês. A editora é Casa dos Sentimentos, cheio de amor, Nanã Toledo. Vou abrir, porque dá vontade da gente ver, né? Olha, eu gosto que ele é grande, então, para a gente manusear, enfim, eu acho bem legal. Então, o que ele faz quando ele está cheio de amor, ele acordou cheio de amor, enfim. fica a dica de mais um livro para vocês, cheio de amor. Mais uma... Vamos conversar... Tem alguém reclamando que está travando a internet. Para quem está bom, às vezes não é a minha. Acho que hoje não é a minha. Teve um dia aí que foi a minha. Organização da biblioteca. Mais uma dica, então, para trabalhar em literatura infantil. Tenham com as crianças, gente, um catálogo. Lembra aí? Eu sou do tempo das... Como é que se chama? Das... Como é que era? Locadora. Locadora de vídeo. E a gente chegava lá e tinha tantos vídeos expostos quanto eu lembro daquelas pastas de plástico preto e que a gente vai... A gente ia manuseando para ver pelo catálogo ali. Ação, suspense, romance, enfim, romance e tal. Façam isso com as crianças. Façam gráficos. Façam para eles acharem. Façam com eles. Classifiquem os livros. Como é que vocês podem classificar? Contos de fada, ação, terror, enfim. Classificação para a biblioteca da sala. Organizar essa biblioteca. Ter um cantinho da leitura. Já falei sobre isso. Com as almofadas. Acho super importante para que as crianças possam não só nos momentos assim Acabou primeiro, vai lá e lê um livro. Não é só nesses momentos. Mas momentos planejados de cantinho da leitura eu também acho super importante. Nessa organização da biblioteca eu já adianto uma outra dica aqui para vocês. Não deixem todos os livros de vocês disponíveis na biblioteca. Tenham aí... Vocês já devem fazer isso, né? Mas é bom a gente sempre relembrar. Tenham no armário de vocês na bolsa, na mala, sei lá uns livros separados, né? Para que esses momentos sejam de contação de histórias de livros que eles ainda não viram lá na biblioteca. Outras vezes, sim. Eu gosto muito de pedir para o ajudante ir lá escolher o livro também. O ajudante do dia escolhe o livro que vai ser lido hoje. Aí ele está na biblioteca. Mas deixem escondidos preciosos aí que vocês vão trabalhar que vocês vão ler para eles. Também vocês podem deixar escondidinho e não deixar na biblioteca. Então, fica essa dica. Ainda sobre isso, eu vou falar para vocês nesse cantinho da leitura, nessa organização da biblioteca, uma outra ideia que é o varal literário. Ideia da Mariana Venaf conversando comigo antes da live. Então, vocês podem, quando vocês veem as fotos da live, já podem ir deixando dicas também. Colocar, gente, um varalzinho e aí deixar estendido os livros, sei lá, cinco livros, seis livros que vocês estejam trabalhando num momento. Que eles tenham alguma relação. São cinco livros que falam sobre adaptação, por exemplo. Ou são cinco livros do mesmo autor. Vocês podem fazer um varal com o empreendedor ou uma outra ideia é usar cabide. Aí coloca o cabide e coloca o livrinho assim, ó. No cabide, né? Coloca o livrinho assim no cabide. Ó, já mostrei outro livro. Então, fica aí algumas dicas sobre essa organização dos livros na sala de aula. Oi, Denise! Oi, Miriam, de Pacatuba. Pacatuba, Ceará. Oi, Maria. Oi, Cleide. Oi, Miriam. A Miriam falou assim, contar histórias é primordial no processo de alfabetização. Estimular e incentivar a ler é muito importante, principalmente nessa fase inicial. Verdade! E aí, eu vou falar uma coisa... Ah, tem gente escrevendo só o aluno na CAP. Vou falar uma coisa relacionada a isso, sobre essa motivação da contação de histórias. Tem que ter os momentos de leitura individual, mas tem que ter os momentos que a professora é modelo da leitura, né? Que a gente é um modelo da leitura, que a gente usa a entonação. Eles podem ir acompanhando, então faz um trecho aí dessa história para as crianças. Eles podem ir acompanhando com um dedinho ou com um palitinho de leitura. Enfim, vocês vão marcando. É, esse momento de contação é muito rico realmente, né, gente? Sem contar que não só a gente. A gente pode combinar com as crianças que eles vão ensaiar em casa algum trecho de uma história para contar no outro dia. Aqueles que se sentem à vontade para fazer. Eu acho que não tem que ser obrigatório. Em alguns momentos tem que ter a leitura oral para a gente ver como as crianças estão, mas tem que ter cuidado para ver se são todos que querem se expor, né? Temos que treinar com aqueles que têm mais dificuldade para que eles possam se expor realmente. Vou mostrar mais um? Vou mostrar um que eu tenho um apreço muito grande, que eu amo esse livro. É o Amoreco. Esse livro, quando eu engravidar, ó, estou planejando já, meu marido está na live. Estamos planejando esse filho e aí quando eu tiver esse filho eu vou ter que contar para o meu cachorro. O meu cachorro é muito ciumento, vou ter que contar o Amoreco para ele. Quem conhece o Amoreco? Oi, Sandra! Oi, Sandra! Quem conhece o Amoreco? O Amoreco é um cachorrinho que era só ele na família. E de repente surge um bebê na família. E o Amoreco apronta todos com o tal do bebê. Então, ele morre de ciúmes e aí o que ele faz? Acaba fugindo de casa porque só estão dando bola para o bebê e não dão mais bola para o Amoreco. O Amoreco não é mais o bebê da casa. E aí, depois, enfim, a família encontra o Amoreco e ele se dá bem com o bebê, né? Mas ele passa por toda essa fase. Então, para professoras que tem alguma criança passando por essa situação de vai ganhar um irmãozinho, se tem família aí que vai ganhar um irmãozinho, eu amo o Amoreco. Esse livro é da Babette Colley. Eu sempre falo A, mas eu não tenho certeza se é A, se não é. Enfim, Amoreco está aqui. Deixa eu pegar uma que eu acho bem engraçada do Amoreco porque ele fala, é ele que vai contando a história e ele faz coisas assim, por exemplo, o amor faz você compartilhar como se fosse uma coisa muito legal e aí ele vai lá e compartilha um ratinho com o bebê. Então, ele vai dando vários exemplos. O amor faz você não sei o quê. O amor cura todas as feridas. O amor lhe dá forças. Daí ele pega o berço. Olha só. O amor lhe dá forças. Daí ele carrega o berço. E a família sempre não fazia essa Amoreco. Enfim, até que o Amoreco foge de casa, encontra outros amigos. É muito legal esse livro. Estou tentando escolher alguns que não são tão conhecidos. E o Amoreco é um deles. Fica mais uma dica de livro aí. Outra coisa que eu vou repetir, já falei isso em várias lives, quando eu falei de produção textual, quando eu falei de leitura, eu falei sobre isso. Motivação. Inventem uma motivação para contar a história. Pode ser a janelinha, pode ser colocar uma imagem do livro para eles verem o que acontece. Enfim, aí tem que variar os recursos para motivar as crianças para a leitura. Contar sobre o autor, contar sobre onde acontece aquela história. Então, por exemplo, se tem a cidade onde acontece, a gente pode levar fotos daquela cidade e mostrar para eles. Por exemplo, o Amoreco, a gente pode, antes de contar a história, levar diferentes tipos de cachorro para eles verem fotos. Até fotos do nosso cachorro para a gente criar uma intimidade com o grupo. Os meus alunos todos conhecem o meu cachorro, o Sheldon, porque eu sou apaixonada pelo Sheldon. Então, façam isso. Sempre tem que ter uma motivação para a contação da história. Cuidar da letra e da imagem, eu já falei. Então, assim, se aquele livro realmente tem uma relação entre imagem e o que está acontecendo, isso é super importante. Livro sem imagem, que se você não está aqui desde o início, o primeiro que eu mostrei é totalmente só de imagem e livros sem imagem também. Tem um livro, esqueci o nome dele, que ele é sem imagem, ele é muito legal. Justamente, ele vai mostrando por que ele é sem imagem e mesmo assim ele é legal. Enfim, tem esses livros aí. Vou escolher mais um para mostrar para vocês. Ainda tem uma, duas, três, quatro diquinhas aqui antes da gente terminar a live. Deixa eu ver se eu pego um... Ah, esse aqui ele é mais conhecido. Ah, e quem não ama esse livro, gente? Qual é a cor do amor? O elefantinho cinzento, ele quer saber qual é a cor do amor. E aí ele vai de animal em animal perguntando qual é a cor do amor e ele cansa. Enfim, quem diz para ele qual é a cor do amor é a mãe, que diz que o amor é de todas as cores. É o amor, né? E aí já dá para trabalhar com os animais. É um livro bem... com as imagens bem bonitas. Então, ela termina assim. Qual é a cor do amor? São todas as cores à nossa volta, porque nada mais importa quando você encontra o amor. Eu adoro qual é a cor do amor. Então, fica... Vocês já devem conhecer mais do que eu. Mais do que os outros. Esse aqui é mais conhecido. É da Brink Book. E é Linda Strachan. E David... Nossa, gente. Segundo sobrenome. David Wojtowicz. Eu vou tirar foto de cada uma das capas dos livros e vou colocar aqui para vocês depois. Tá bom? Olha, Miriam está dando mais uma ideia aí. Trabalho com meus alunos da sacola da leitura. Que cada aluno escolhe um livro e toda sexta-feira levam para casa e os pais ou responsáveis contam para eles. Caso os pais não leem, porque são analfabetos, dê como sugestão criar com seu filho a história através das imagens. Miriam, que ideia bacana! Que legal! Isso é muito legal. Mandar o livro para casa. Pode mandar um livro específico e as crianças vão criando um fantoche daquele livro também. Como é que foi o fantoche? Como é que foi o personagem na casa da criança? Bem legal! Gostei, Miriam. Obrigada pela sugestão. Todo mundo vai escrevendo aí sugestões, gente. Vocês sabem que a live é para a gente pensar juntos. A outra coisa que eu vou dizer para vocês é não fazer trabalhos com todos os livros. A gente tem a mania, a gente usa o livro muito para atos pedagógicos. A gente faz uma didática para o livro. É normal. A professora ama fazer isso. Então, a gente, de um livro vem muitas atividades, vem banco de palavras e muitas ideias. Mas eu acho legal que a gente possa alguns livros ler por ler. Ler por prazer. Porque senão fica aquela ideia de que depois vai ter um trabalho. Ah, depois vai ter um trabalho. Ou só faz assim, lê o livro e entrega a história repografada, copiada, digitada. Não, gente. Às vezes nem precisa. Senão as crianças vão perder a motivação realmente da leitura, né? Então, eu acho importante que em alguns momentos o livro é por prazer. É para a gente ouvir. Para a gente... Vamos agora fazer a posição... Isso é legal da gente fazer com as crianças. Posição de ouvir a história. Respira. Se concentra. Olha para a profe. A gente tem que até cuidar o nosso tom de voz. Cuidar o nosso andar. Não andar muito enquanto a gente está contando a história para que eles possam se concentrar no objeto, na história mesmo. Então, não fazer trabalhos com todos os livros é mais uma dica que eu deixo. Vou dar mais uma dica ainda e depois eu dou a última. Perguntas de previsão. Eu falei da motivação. Antes da história a gente já pergunta o que será que vai acontecer? Olha só. Em tal parte aqui do Amoreco ele foge. Por que será que ele foge, gente? Já dá uns objetivos, já vai contando o que tem na história e aí já ajuda na compreensão. Eu fiz uma live toda sobre compreensão leitora sobre a rota fonológica, a rota lexical está lá no meu canal no YouTube. Uma live. Então, façam previsões e voltem depois para essas previsões. Será que as nossas perguntas foram respondidas exatamente do jeito que a gente achava? Era aquilo mesmo? Não era? Enfim. Depois eu dou a última... Eu vou depois fazer... Vamos seguir uma linearidade de planejamento. Eu mostro mais um livro para vocês. aí dou a última dica e aí vou ler o que vocês escreveram por aí, tá bom? Então, não saiam daí! Compartilhem a live. Ah, é o último livro que eu vou mostrar. Gente, são tantos. Olha aqui. É o último que eu vou mostrar. Ou eu mostro mais? Querem que eu mostre mais? Deixa eu ver. Ah, já sei qual que eu vou mostrar. Eu vou mostrar esse aqui. Este e este. E tem mais. Tem que achar onde eles estão. Coleção. Coleção. É da FTD. E é coleção Meus Monstros. Trabalha com todo o imaginário de monstros das crianças. Então, tem o Homem do Saco, a Bruxa, tem do Esqueleto. Deve estar aqui. Tem do Esqueleto. Tem vários, gente. É, não está aqui os outros. Às vezes a gente empresta, né? Também. Não sei onde está. Mas tem uma coleção bem grande. Então, ele trabalha com o imaginário das crianças. Esse imaginário de assombração, enfim. E é legal porque é uma coleção. E é bem... As imagens são bem reais, assim, do livro. Eu gosto bastante dessa coleção. Coleção Meus Monstros. Coleção Meus Monstros. Tá? Aqui eu tenho o Homem do Saco e a Bruxa, mas tem mais. Dessa coleção. Meus Monstros. Então, mostrei mais um. Me escrevam aí. Quero que mostre mais. Se vocês disserem, quero que mostre mais, eu mostro mais. Tá bom? Última dica, que é preciosa, é trabalhar muito, gente, com os nomes dos personagens das histórias. Então, falar para as crianças, ai, tu está parecendo o Alexandre hoje. Sei lá, o Alexandre é um personagem que eu inventei aqui, porque tem o Alexandre Telobo, da Verdadeira História dos Forquinhos, eu lembrei dele. Tá parecendo o Alexandre Telobo hoje, querendo se explicar tanto. Ai, eu, tu tá parecendo a... Como é que é o nome aí? Quem é que falou da Tatiana Belin, que tem a operação do Tio Onofre? E tem a menina. Esqueci o nome da menina. Ai, tu tá parecendo a menina, cheio de ideias. Então, assim, usem os nomes dos personagens da história para fazer referência para como as crianças estão. e também nos recados que vocês deixam para eles, nos trabalhos, vocês dizem, ai, beijos cheios de amor, igual o livro do Cheio de Amor. Então, assim, usem o contexto dos livros para coisas do dia a dia com as crianças, para o contexto das crianças, para trazer mesmo todo esse imaginário, ai, como tu tá sonolenta, né, será que tu tá morando lá na casa sonolenta, que tu não dormiu hoje direito? Então, a gente usa as referências dos livros, lembrando dos livros para a vida das crianças. Tá? Querem que eu mostre mais? Então, eu vou mostrar mais. E já escrevam aí se vocês gostaram da ideia das próximas cinco lives. Cada uma delas, eu escolho um livro, a gente escolhe um livro aí. E eu dou ideias, eu leio o livro, a gente pensa juntas, ideias, atividades, como a gente poderia trabalhar aquele livro. Tá? Então, é isso que vocês têm que me responder. Se vocês querem, cinco lives, cada uma sobre um livro, e aí a gente pensa em atividade sobre aquele livro. Querem que eu mostre mais? Então, eu vou mostrando. Esse aqui é o Trem da Amizade. Eu já mandei uma atividade para a minha lista VIP sobre o Trem da Amizade. Um textinho digitado com algumas perguntas. O Trem da Amizade fala do Arthur. O Arthur todo dia esperava que alguém viesse visitar ele. Viesse visitar ele numa estação de trem. E ninguém chega para visitar o Arthur. Daí ele vai de estação em estação e vai encontrando outras pessoas que também querem amigos. E daqui a pouco é tanta gente que vira amigo que... Enfim, que acaba um monte de gente na estação de trem. Olha só. Eu amo esse livro. Eu ganhei esse livro já faz um tempão. 2006. Eu coloco, gente. Façam isso nos livros de vocês. o meu nome e o ano que eu comprei, 2006. E o Trem da Amizade é também da Brinkbook. Brinkbook. É também da Brinkbook o Trem da Amizade. Ótima ideia, ótima ideia. Então tá. Então se dois já gostaram, já tá bom para fazer as próximas lives dividindo atividades sobre os livros. Outro... Vou mostrar aqui então da Ruth Rocha. vocês devem conhecer Quem Tem Medo de Quê. É uma coleção também dos medos. Esse aqui eu já tenho um vídeo. Por favor aí minha equipe que está aí ajudando procura o vídeo que tem Quem Tem Medo de Quê e coloca aqui nos comentários. Quem Tem Medo de Quê tá lá no YouTube. Tá bem legal se vocês quiserem passar para os alunos de vocês eu contando essa história. Daí aparece uma injeção, aparece barulhinho, tem medo do escuro, fica tudo no escuro. As crianças gostaram bastante e se vocês não conhecem podem levar e colocar no YouTube para as crianças verem. Então ele é todo rimado então trabalha as rimas com os medos, né? Então o que tem mais medo? Ah, injeção eu não gosto mas não fico apavorada. Existe só uma coisa que me deixa até gelada. Do que eu tenho muito medo que me deixa num apuro é uma coisa meio besta é ter de ficar no escuro. Eu adoro esse livro. Todo rimado Quem Tem Medo de Quê da Ruth Rocha. Essa aqui, essa aqui é diferente também. Ana Guto e o Gato Dançarino. Esse livro é bárbaro, bárbaro. Hoje é dia da água, né? Hoje é o dia mundial da água e até é legal a gente falar sobre ele. A Ana, ela morava numa cidade que ninguém dava muita bola para as coisas que ela fazia. Até que ela conhece dois amigos que viviam por aí e eles constroem muitas coisas, gente, recicladas. Eles reinventam as coisas. E, enfim, ela volta todo brilho no olhar da Ana, né? Porque ela gosta, ela não gosta de nada que é comum. Ela gosta de inventar. E aí, eles começam a fazer juntos os três várias coisas. A Ana, Ana Guto e o Gato Dançarino. Várias coisas, eles pegam coisas que já eram usadas e fazem novas coisas. Então, para trabalhar meio ambiente, reciclagem, esse livro é bem legal. Eu acho que ele pode ser um dos que a gente pode falar sobre as... Vamos deixar ele, porque daí fica bem, dá para fazer uma questão bem pedagógica com ele aí da questão do meio ambiente, enfim. Ana Guto e o Gato Dançarino. Eu vou tirar foto dos livros e vou botar nos comentários. tá? Ah, esse livro é legal também. Vou até ler para vocês. A conta, ele é todo em letra bastão e jogo de palavras. Ele é um jogo de palavras, Cristina Avon. Ela dá dois sentidos para a palavra. Olha que legal, isso aqui para trabalhar a consciência da palavra, consciência semântica. Quando paguei a conta do restaurante? Vi que tinha perdido algumas contas do meu colar. Já fiz a conta. Olha só, já vem outro sentido da conta. Eram 60. Agora são 56. Perdi 4 contas. Vou comprar outro colar. Se tiver dinheiro na minha conta bancária. Porque além do colar, tenho que pagar a conta de luz. Sei que isso não é da sua conta. Então, conta outra história. Bem legal, né? É um joguinho de palavras. Daí a gente pode trabalhar um monte de vocabulário com eles. Então, o jogo de palavras a conta. Jogo de palavras a conta. É da Cristina Avon. Esse livro. Ah, e esse aqui? Esse eu não posso deixar de falar. Eu já falei sobre ele em alguma live. Já falei sobre o não. Eu amo a história do não. Eu amo a história do não. Eu tô lendo aí os comentários de vocês. O não é um cachorro. Gente, esse livro tá entrando pro meu top 10, top 5, top 3, top 1, talvez. Porque eu amo cachorro, né? E o não, ele é, na verdade, ele se chama Apolo. Só que toda a história ele vai contando assim. Olha só. Oi, meu nome é não. Eu sou um garoto. Eu gosto porque é a letrinha de criança. E é a letra do cachorro, do não. Eu sou um garoto muito bom. Sou tão bom que todos na minha família estão sempre me chamando. Eu ajudo a chegar bem rápido. Aí ele com a coleira, puxando a coleira bem rápido e alguém grita não! Eu provo a comida deles pra ter certeza de que está perfeita. Ele roubando ali uma coxinha de galinha e alguém grita não! Enfim, várias coisas que ele vai aprontando e alguém grita não. Aí chega no final do livro, ele diz assim só tem uma coisa que eu não entendo. Uma coisa que ele não entende. Por que na minha coleira? Por que minha coleira está com o nome errado? E na coleira dele está Apolo. E aí ele acha que o nome dele é não porque ele apronta muito, né? E aí, enfim, o Sheldon aqui em casa é o não da minha vida porque eu estou sempre também dizendo o não pra ele. E o não, acho que é um dos que a gente pode também que vocês acham o não a gente pensar em atividades pra ele. O não é... Ah, deixa eu dizer, autor, senão vocês me xinham. Qual livro? Qual livro? Marta Altez. Marta Altez. Tradução Gilda de Aquino também é da Brinkbook. Estou fazendo propaganda pra Brinkbook de graça. O Brinkbook, me manda uns livros aí. Ai, gente, esse aqui é um livro tão básico. A Descoberta da Joaninha. Só que esse livro, quando eu vi na Feira do Livro, eu lembrei que eu lia muito ele no meu jardim. Jardim A, Jardim B, não sei. Enfim, eu tive a lembrança de que eu lia muito esse livro na minha escola. E aí, eu comprei. Ai, que legal, né? É bem as imagens bem antigas mesmo. Imagina, ele tá na 29ª edição, já na 4ª reimpressão da 29ª edição. Os desenhos mais antiguinhos, olhem. Conhecem a Descoberta da Joaninha? A Joaninha, ela vai se arrumar, quer ir muito bonita pra uma festa. Só que no caminho, ela vai encontrando cada um que não tem nada pra ir na festa. E ela vai tirando todos os acessórios dela pra que todos os amigos consigam ir na festa. ela acaba ficando sem nada. Enfim, eu tenho um carinho especial por ele. E ela vai emprestando pra todo mundo. Pra todo mundo conseguir ir na festa. Eles ficam lá bem parceiros na festinha. a Descoberta da Joaninha. Tá? Deu, né, gente? Deu, né? Ah, esse aqui era o que eu queria ter mostrado semana passada quando a gente conversou sobre consciência fonológica. Quem não viu a live da semana passada, vai lá e olha. Não confunda da Eva Furnari. É muito legal pra gente trabalhar com aquelas consciências, né? Tem vários. Então, não confunda mochila chocante com gorila mutante. Aqui, tá trabalhando tanto rima quanto aliteração, porque todo o início das frases é não confunda. E o final tem alguma rima. Então, tem o não da aliteração e tem a rima. Então, não confunda mochila chocante com gorila mutante. Não confunda velhota naricuda com gaivota bigoduda. Não confunda feioso amarelado com medroso esverdeado. Enfim, Eva Furnari. O não confunda. Se você não viu a live da semana passada sobre consciência fonológica, assista. É super importante a gente trabalhar com essa sonoridade pras crianças irem se dando conta que tem palavras que tem o mesmo fim, que tem palavras que tem o mesmo início, que não é propriedade. Enfim, eu falei isso na live. Não é pra essa live de hoje. Agora, então, eu vou olhar o que vocês escreveram aqui. Vamos ver. Tem o Você Troca também. Sim, Você Troca eu não tenho. Você Troca eu dei de presente esses dias. Vamos ver o que vocês estão escrevendo. Brinkbook tem orelhinha de limão que fala sobre ser diferente. É muito lindo. Kátia, esse eu não conheço. Adoro Não Confunda. Lindo esse livro da Joaninha. Mais um de cachorro. Torói. Vão deixando dicas, gente, de livros pra gente comprar. O Menino que Tinha Rabo de Cachorro. Quem Soltou um Pum? Não conheço. Estou aprendendo muito com você. Quero ser uma boa contadora de história. Adquiri um livro super criativo e trabalhei com os alunos. Eles foram muito criativos também. Consigo trabalhar o vocabulário e ortografia. Eva Furnari. Listas fabulosas. Muito obrigada, Fábio, pela dica. Vamos deixando dica de livros. Eu contei pros meus alunos ano passado depois de uma dica sua. Já tá bastante tempo por aqui, né, Mara? Eles adoram o Não. Apolo é o Seu Nome. Isso mesmo. Adorei esse livro, A Conta. Amo o Gato Xadrez. O Gato Xadrez eu conheço, mas não tenho. Então, tá, gente. Agora eu vou... Clarissa, numa das lives, como sugestão, trabalha algum livro voltado pra aula de matemática, trabalhando a interdisciplinaridade. Boa ideia. De repente, eu posso fazer com o da conta. Pensar em atividades com o da conta. Depois disso, eu vou começar a fazer mais lives sobre matemática, sobre multiplicação, sobre como é que a gente pode usar o material dourado. Apesar de eu não ter material dourado aqui na minha casa. É difícil de trazer. Mas, enfim, a gente... A gente dá... Cheio de botão. A gente dá um jeito nisso. Vou... Mariana, deixa o nome do livro aquele que tem da... Que ele é... Como é que a gente chama? Mariana Venaf. Tu tem a seguinte missão de deixar o nome do livro aquele que eu gosto muito e a Maitê também que a gente tem que balançar o livro e tal pro livro voltar que ele esconde os personagens da história. Ficamos por aqui, gente. Live longa hoje, né? História dos porquinhos. Tu sempre gosta que eu fale e o meu marido tá dizendo que eu não falei da história, da verdadeira história dos três porquinhos. Ele ama... Porque volta e meia eu conto histórias pro meu esposo também. A verdadeira história dos três porquinhos. Esse livro é clássico, vocês conhecem. O Alexandre T. Lobo dá toda uma explicação de que foram injustos com ele porque ele só tava indo pedir, ele tava resfriado e indo pedir uma xícara de açúcar pra fazer um bolo pra vovozinha dele. Cada vez que ele chega na casa dos porquinhos a casa cai porque ele espirra, não é porque ele tá fazendo uma maldade. Então, esse livro é muito fofo, é muito legal pra gente ver duas versões de história, até quando as crianças brigam muito, né? Então, a gente pode trabalhar esse livro pra gente ver como é que a gente vai ouvir um, como é que a gente vai ver o outro. Mandar uma carta pro Alexandre e dizer se a gente acredita nele ou não. Fica mais uma dica aí. Quase mostrei todos. Ai, último. E tchau. O Gildo, que a Ju falou pra vocês numa live, procurem a live com a Ju. o Gildo é um elefantinho que tem alguns medos. Ai, o Gildo é um amor, gente. Vamos fazer, vamos, um deles a gente pode conversar sobre o Gildo. Façam assim, deixei cinco livros, tem que ser um livro que eu tenho, né? Então, de repente, desses que eu mostrei, escolha, eu vou tentar fazer uma enquete, mas eu não consigo. Eu vou fazer assim, vamos combinar assim, vou fazer uma postagem, não deixem de olhar, às vezes o Facebook não entrega as postagens. Vou colocar dez livros ali na postagem e aí vocês vão escolher cinco pra gente fazer as atividades. Pode ser? Combinado? Então, escolham cinco, aí os cinco mais votados ou votem em um. Votem em um, aí os cinco mais votados eu faço a live. Tá bom? Ficamos por aqui, muito obrigada pela companhia de vocês, boa noite pra todos, beijo, boa quinta-feira. Leiam muito, sejam modelos de leitores aí pros alunos de vocês. Tchau!